Espera em Deus, espera em Deus, o Deus das promessas é infalível, o Deus da promessa não esquece, quando o Jeú levanta e ele é ungido, o profeta diz Deus te constitui, quem te constitui? Ele não está na cadeira dos outros, ele foi constituído, não tem nada melhor do que uma chamada limpa, aprovada, sem suborno, sem manobra, sem falcatrua, sem mentira, sem safadeza, não tem nada melhor do que ser aprovado por Deus, aleluia, aleluia, pastor e quem que Deus requer de Jeú? Quando Jeú é ungido, o profeta diz para ele assim, Deus quer que você conserte todo o mal que a família de Acabe fez em Israel, você vai vingar o sangue dos profetas que Jezabel derramou, e você vai exterminar, porque a função de Jeú não é matar o forte, é destruir a semente do mal. Na autoridade que foi lidada, o ministério de Jeú é o ministério que vai por ordem, vai ser um ministério de justiça, de aprovação de Deus. Deus, sabe qual é a tristeza de alguns Jeús que estão aqui esta noite? De homens e mulheres de Deus, é ver Azael reinando sem unção, e dizer, eu que fui chamado, estou esperando, e quem faz mal a obra, irmão, o que tem de gente fazendo mal a obra? Que está no lugar de Jeú, mas Jeú está vindo aí, Deus não é injusto, Deus não esquece, e Deus está dando uma palavra aqui aos Jeú que estão esperando, está chegando a hora. A promessa vai cumprir dentro daquela casa, a promessa vai cumprir no seio desta família, a promessa vai cumprir no teu ministério, a promessa vai cumprir na tua chamada, você acredita nisso?